que nos acompanham pelas plataformas. Com esta breve saudação e com muita honra que declaram instalados neste dia, 3 de abril, os trabalhos da 17ª Sessão Presencial de Jogamento deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, fazendo-se anotar a presença dos cientíssimos senhores e senhora julgadora. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza, nosso co-presidente e corrigidor, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, desembargadora eleitoral Júlio Jacobi Júnior, desembargadora eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, desembargadora eleitoral Guilherme Federico Hernandes Dens e desembargadora eleitoral José Rodrigo Sait. Inicialmente submeto a aprovação desta corte, ata da sessão anterior, todos de acordo? Nada havendo se alterado, declaro aprovada, ata da 16ª Sessão Presencial de Jogamento, dia 1º de abril. Hoje nós temos dois processos de julgamento, temos embargos, né, de declaração, e a continuação do julgamento do processo muro. Então vamos dar prioridade aqui, começando com o julgamento, a continuação do julgamento do processo do senador muro. Eu ouvi a suspensão do julgamento, em razão, num pedido de vista do segundo julgador, o eminente desembargador eleitoral José Rodrigo Sadi, que está com a palavra, por gentileza. Eu só, só, desculpe interromper, eu só ia pedir para a imprensa, né, que a partir de agora não... não usasse mais fotografia e imagens, né, o nosso julgamento está no YouTube. Desculpe, eu desembardo ter interrompido a sua silência, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas da corte, advogados, advogadas presentes, e população em geral, que sei que acompanha esse caso nas redes do YouTube do Brasil todo. Vou começar, então, a ler meu voto. O meu voto, eu o estruturei em alguns capítulos, que eu vou aqui montar rapidamente qual foi a estrutura que eu usei. Então, eu tenho uma introdução em que eu falo sobre esse caso de maneira genérica. Aí, no item segundo, eu tenho ideias iniciais que eu traço e tracei para formar minha convicção. Nesse momento, eu coloquei algumas premissas para balizar a minha investigação nesse processo. E, após isso, então, eu começo a entrar no caso concreto, na análise das provas produzidas. Então, no item um, eu digo assim, introdução, casos difíceis, linguagem simples. Estamos diante de um caso chamado caso difícil. Difícil sob várias perspectivas. Para as partes, sem dúvida, para seus ilustres advogados, sabedores que a tese é complexa, para o Brasil em geral, pois acompanha a solução de um caso que pode, em tese, atingir a composição da Câmara Alta do Brasil, e também para nós, julgadores, que, sozinhos e isolados, estamos debruçando numa colisão de direitos de índole constitucional. A definição sobre titularidade de mandato parlamentar envolve questões relevantes do ponto de vista político e social, tudo permeado, a meu ver, pelo protagonismo do direito. Havendo diferentes caminhos interpretativos a seguir, o meu voto tem a tônica de buscar a defesa da eleição ser o mais possível normal, e a prudência no uso do dinheiro público. Isso, tanto no caso concreto, como projeção para o futuro. Adotando-se a lição doutrinária do ministro Luiz Barroso, estamos diante de um chamado hard case. Diz sua excelência. Abre aspas. É possível cogitar de colisões de direitos fundamentais com certos princípios ou interesses constitucionalmente protegidos. Nesses casos, o intérprete não pode escolher arbitrariamente um dos lados, já que não há hierarquia entre normas constitucionais, de modo que ele precisará demonstrar argumentativamente à luz dos elementos do caso concreto, mediante ponderação e proporcionalidade, que determinada solução realiza mais adequadamente a vontade da Constituição Federal naquela situação específica. Já os casos difíceis, depois ele explica quais são, e dá exemplos práticos, diz sua excelência. Já os casos difíceis envolvem situações para as quais não existe uma solução acabada na ordem jurídica. Ela precisa ser construída argumentativamente, por não resultar de mero enquadramento do fato à norma. A solução para a disputa não é encontrável pré-pronta no sistema jurídico. Ela precisa ser desenvolvida justificadamente pelo intérprete. Para as milhares de pessoas que acompanham esse julgamento, a audiência dos canais de YouTube na sessão passada bateu a casa dos milhares, registro que o que virá a seguir é a expressão da minha conclusão após muita reflexão e estudo, solitários. Não tenho a pretensão de ser o dono da verdade, mas apenas cumpro a função de apresentar meu voto. Eis a beleza e a inteligência do julgamento colegiado. Antes, porém, é preciso explicar em linguagem simples a discussão que se trava no presente caso. O CNJ instituiu, pela Portaria 351-2024, o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, com o objetivo de adotar a linguagem simples, direta e compreensível a todos os cidadãos na produção de tradições judiciais e na comunicação em geral com a sociedade. Uma das melhores maneiras de explicar o complexo é fazendo com simplicidade. Isso parece fácil, mas não é. É de dar 20 à frase, a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Sendo simples e claro, esse exercício que eu proponho agora não é dirigido aos conhecedores do direito, as eleições são uma espécie de competição. Bem verdade, a mais importante delas de qualquer nação democrática. E, como tal, naturalmente, existem regras para permitir o máximo de igualdade possível dos competidores. É bastante comum no Brasil a comparação de eleições com o futebol, usando-se para os casos eleitorais expressões futebolísticas, tais como o debate será um clássico, o eleito marcou um golaço, dentre outras. Guardadas as proporções devidas, pelo menos duas regras que regulam algumas competições esportivas estão também presentes nas eleições e com especial interesse para o caso dos autos. Caso 1, fair play financeiro, como um teto de investimentos para as campanhas e para os times. E 2, o chamado VAR, que é o árbitro assistente de vídeo, que pode rever ou confirmar uma decisão tomada pelo juiz do campo. Os autores das presentes ações estão alegando, num brevíssimo resumo, que os investigados, ao final das eleições de 2022, teriam gasto valores financeiros que superaram o máximo permitido em legislação. Outras palavras, teriam os investigados desrespeitado o teto de gastos ou o fair play financeiro. Por outro lado, o que estamos hoje fazendo aqui no TRE do Paraná é uma espécie de VAR das eleições. O candidato investigado fez sua campanha, ganhou, ele e sua torcida comemorou. Mas o VAR foi chamado e estamos nós agora aqui avaliando se esse gol foi válido. Em tempos de mega exposição do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral em específico, cabe uma defesa explicativa acerca das razões normativas pelas quais essa intervenção judicial é autorizada. Com efeito, a atuação desse tribunal decorre de expressa previsão constitucional, artigo 14, da nossa Carta Magna, e também de lei complementar, artigo 22, da LC 6490. Para o público em geral, eu explico. Essas normas foram idealizadas por legisladores eleitos pelo voto popular, com a premissa de que a possibilidade de controle pelo judiciário traria as eleições mais legitimidade e normalidade. A solução do presente caso não se encontra em prateleira. O direito envolvido é muito relevante, muito mais do que jogos de futebol. as consequências devem ser sopesadas, pois seríssimas. De um lado, com aptidão para atingir a composição do Senado. De outro, como consequência seríssima, para futuros pleitos eleitorais. É, por tudo isso, um caso difícil. Agora eu passo para o item 2 do meu voto, em que eu faço essas premissas. já que estamos a apreciar o que aconteceu em uma eleição, venho-me em lembrança o excelente livro do jornalista Fernando Mitri, chamado Debate na Veia, nos Batedora TV, A Democracia no Centro do Jogo. Em um dado momento, o autor faz uma feliz referência à professora e historiadora Heloísa Stalin, lembrando a lição dela de que perguntamos ao passado e ele responde, para o estudo do caso em julgamento, como em uma conversa com os autos, fiz perguntas às provas e elas me responderam. A minha conclusão decorre das provas apresentadas. Foi dito pelo relator e não custa repetir que não está em julgamento aqui a atuação do investigado Sérgio Moro como ex-juiz federal. Debrucei-me apenas e tão somente nas provas acerca de seus gastos eleitorais. eis as perguntas que fiz aos autos e as provas para que as respostas servissem de iluminação para chegar na minha conclusão. Então, eu fiz quatro perguntas. Letra A. Houve pré-campanha pelos investigados? Letra B. Qual o valor desses gastos? Eles estão comprovados? Letra C. Dada a magnitude de uma campanha presidencial, os gastos realizados em fase de pré-campanha nesta condição interferiram na normalidade da eleição para senador? E letra D. Qual a natureza da responsabilidade eleitoral dos agentes envolvidos? Repito, para obter as respostas e fazer a melhor subsunção dos fatos à norma, foi necessário a realização do minucioso estudo das provas. Os direitos são subjetivos e para buscarmos a melhor isenção e imparcial, nada melhor do que se debruçar sob as provas, porque essas são objetivas. Em matéria de AIG, e aqui nós estamos com duas AIGES, incide a regra do artigo 23 da lei complementar 6490, segundo a qual o tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Ademais, adotei a técnica indicada pelo TSE quando do julgamento recente da AIGES 0600-814-85, em que o ministro relator ressaltou a importância de se analisar as provas em contexto, o famoso conjunto da obra, e lá ele usou uma outra expressão que a mim me chamou a atenção, como uma cena de um filme e não uma foto na parede. E aqui eu não vou ler, mas eu cito o trecho do acórdão em que o ministro Benito Gonçalves faz então essa analogia de olhar as provas como um filme e não como uma fotografia. É com esse espírito que passo a expor os motivos que me levaram à conclusão a que cheguei. E aqui eu entro no item 3 do meu voto, que o título é Fundamentação. E aqui eu começo a escrever então as premissas que eu elenquei para poder concluir aqui esse processo. Conforme é relatado, a questão de fundo tratada nas presentes ações relaciona-se com a prática de atos de pré-campanha de abrangência nacional nos anos de 21 e 22, inicialmente destinados à promoção do investigado Sérgio Moro, visando a disputa à presidência da República. tais atos, dada a sua dimensão e abrangência, teriam, em tese, posteriormente, beneficiado o investigado em sua campanha ao Senado pelo Paraná, juntamente com os demais investigados, Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra, primeiro e segundo suplentes. Ainda, após a transferência para a União Brasil e mesmo quando já se falava na disputa ao Senado e não mais à presidência, uma forte estrutura foi disponibilizada ao investigado Sérgio Moro, cujos gastos correspondentes também teriam, em tese, sido muito superiores ao permitido pela legislação. Para os investigantes, tais atos de campanha se revestiriam de iricitude, pois teriam configurado abuso de poder econômico. Já os investigados, por sua vez, alegaram que os atos de pré-campanha foram realizados segundo os ditames do artigo 36, letra A, da Lei 9.504, barra 9.7, e não caracterizaram antecipação de despesas eleitorais, mas apenas despesas ordinárias de pré-campanha. Disseram ainda que os valores despendidos não foram extraordinários, a se considerar o gasto do candidato médio, bem como que nem todas as despesas constantes dos autos foram realizadas em benefício exclusivo do investigado Sérgio Moro, tendo sido elas repartidas entre os demais pré-candidatos do próprio partido. Assim, a controvérsia presente nas ações de investigação aqui reunidas cinge-se. Em realidade, a verificação da existência e dos valores gastos em atos de pré-campanha e na sua caracterização como ilícito eleitoral ou não. A existência de pré-campanha encerra fato incontroverso, ao meu sentir, mesmo porque não seria razoável imaginar que o investigado Sérgio Moro teria decidido exonerar-se do cargo de juiz federal e depois de ministro da justiça para filiar-se a um partido político e passar a dedicar-se apenas a atividades partidárias administrativas. Logo após a sua saída do governo, o investigado já se lançou como pré-candidato em nível nacional, inclusive em redes sociais. A saudosa jornalista Cristiana Lobo em seu livro O que vi dos presidentes fatos e versões ao falar do investigado Sérgio Moro anotou que a sua estratégia de buscar eleitores do centro ou instigava a atacar os dois extremos da política. Ela, no livro, logo depois ilustra essa percepção com duas postagens na rede Twitter hoje X. Sérgio Moro lá diz assim como Lula Bolsonaro mente nada do que ele fala deve ser levado a sério. Continua. Está lançado o desafio. Uma nova forma de fazer política está na mesa. Vai abrir as contas dos gabinetes e rachadinha Bolsonaro? E você Lula vai abrir as contas das suas palestras e da Tibaia? A principal questão aqui que se coloca é saber se os gastos realizados em sua pré-campanha pelo Podemos dada a magnitude de uma eleição presidencial interferiram nas eleições para o Senado mudando a sua normalidade. conferindo ao investigado uma vantagem devida na disputa e caracterizando em tese abuso de poder econômico bem como avaliar como foram conduzidas as pré-campanhas e campanha já no ambiente do União Brasil com a finalidade de aferir a mesma prática ilícita. Considerando que a legislação eleitoral não traz elementos concretos e objetivos para caracterização dessa categoria de abuso penso oportuno estabelecer algumas premissas para a avaliação que serão a mola propulsora das minhas conclusões e de conseguinte do meu posicionamento sobre o caso concreto. Então aqui agora eu passo a levantar minhas premissas. A primeira premissa a ser estabelecida é a desproporção entre as campanhas presidencial e para o Senado. Digo é saber se entre uma pré-campanha presidencial e uma campanha para o Senado deve ser analisada de forma objetiva isto é pelo valor investido em comparação com os gastos da disputa efetiva ou se deve ser avaliada a existência de eventual uma fé no processo. A desproporção referida entre campanha presidencial e campanha para o Senado diz respeito aos limites de gastos fixados pelo TSE para as eleições de 22. Para o primeiro turno da campanha presidencial de 22 o valor era de cerca de 88 milhões de reais. Já para a disputa do Senado Federal do Paraná do Senado o teto de gastos foi de 4 milhões e 500 mil reais de forma aproximada. ambos os valores servindo de referência para a apuração de abuso de poder econômico nas eleições para esse cargo. Ocorre e aí vem a dificuldade que a inusitada situação havida com o investigado na qual inicialmente fez pré-campanha para presidente e acabou depois concorrendo ao Senado acabou por influenciar diretamente na alocação de uma quantidade maior de recursos na pré-campanha. Uma pré-campanha ao Senado seria para estar na licitude muito menor já que esta corresponde a 5% daquela para presidente. Assim ainda que a campanha presidencial seja módica a sua pré-campanha vai trabalhar com valores inimagináveis para uma campanha ao Senado. Olhando as provas como cenas de um filme e não meras fotografias e pela amplitude conferida ao artigo 23 da 6490 tem o parâmetro de filme de provas teve início quando da exoneração do investigado Sérgio Moro do cargo já referido. Explico filme para fins eleitorais contábeis e gastos na sua campanha. Na época juiz ainda que com nome de alcance nacional a sua persona jamais esteve ligada a algum cargo político muito menos eletivo. assim a sua estreia no mundo político se dá assumindo um cargo no Ministério da Justiça. Aqui abra-se parênteses para dizer que nessa função no Executivo talvez o ex-juiz tenha tido sua maior legitimidade para combater a corrupção e a criminalidade funções essas que sabidamente não pertencem aos magistrados. Ao sair do Poder Executivo era preciso então criar a sua versão nova uma versão em busca de votos passando do oravante a circular nacional e internacionalmente não mais como juiz mas como alguém que em breve se lançaria a um cargo eletivo. A população que antes ouvia como um juiz famoso passou a vê-lo como um político em busca de votos. Evidência disso tem-se em reportagem do jornal local Gazeta do Povo edição de março de 22 dia 17 sabidamente periódico dos mais influentes no Paraná noticiando por exemplo uma viagem internacional de pré-campanha à Alemanha diz o jornal que eu ponho aqui no meu voto o ex-juiz e pré-candidato presidente da República Sérgio Moro deve dar início a sua agenda internacional no dia 21 desse mês mês de março de 22 em uma viagem à Alemanha Moro irá se encontrar com representantes dos sete partidos com representação no parlamento alemão a viagem está prevista para os próximos dias a comunicação precisava e foi eficaz elegendo o que precisamos saber é se o filme das provas terminou com a posse do senador nesse cenário é preciso definir já de começo se o abuso é ferido de forma objetiva pelo valor investido na pré-campanha em comparação com o gasto do cargo a que se concorreu ou se a peculiaridade à vida a pretensão inicial de concorrer a outro cargo deve ser levado em conta ainda que concordando com a premissa do relator para quem candidaturas não nascem do acaso e não são assim construídas e são assim construídas no dia a dia chega uma conclusão diversa esse chamado dia a dia confere evidente fluidez e dinamismo ao processo eleitoral do candidato atos ações e falas do início do período ainda em fase de pré-campanha propagam efeitos por todo o caminhar eleitoral do candidato a construção de um nome a ser incutido na cabeça do eleitor não permite simplesmente apagar tudo que sobre ele foi dito sendo bastante razoável concluir que a pré-campanha do investigado para presidente acabou o beneficiando quando mudando as velas do seu barco passou a tentar aportar no senado federal para mim assim é completamente desinfluente saber da intenção inicial do investigado ao tratar sobre o conceito de abuso marcelo santiago de paulo andrade ensina com efeito a constatação do abuso de poder econômico visa passa via de regra pelo desrespeito às regras que regem os pleitos eleitorais previstas na lei 9504 no código eleitoral e resoluções do TSE de fato é o respeito às normas eleitorais o primeiro critério a ser considerado para julgar se determinada conduta subsume-se ou não a ideia de abuso não se pode excluir de modo absoluto contanto a possibilidade de existir um abuso de poder econômico sem a existência de uma clara infração às normas eleitorais assim embora o conceito de abuso possa trazer para alguns a ideia de conduta intencionalmente voltada a extrapolar os limites de algum direito às situações em que ele se configura mesmo sem haver a prática intencional de atos ilícitos propriamente ditos sendo o suficiente considerar o fato em contraposição à sua função social e ou aos fins colimados pela norma em discussão José Jairo Gomes foi bastante enfático ao explicar a teoria aplicável para a responsabilização dos agentes em matéria eleitoral diz o doutrinador no direito eleitoral vigora um sistema peculiar não havendo uma teoria compreensiva de todas as situações a presença ou não de culpa em sentido amplo nem sempre será determinante para a afirmação da responsabilidade e consequente imposição de sanção jurídica o foco não deve ser perquerir o que quis o candidato quando tomou essa ou aquela decisão no contexto geral do estado democrático de direito o protagonismo está nas eleições serem normais com um preto de iguais condições para todos os candidatos a meu sentir as normas que informam a proteção contra a influência do poder econômico são claros em colocar como bens jurídicos tutelados objetivamente a normalidade das eleições e a sua legitimidade parágrafo 9 do artigo 14 da Constituição Federal de modo que havendo sua violação devem ser desconsideradas quaisquer questões outras tais como a boa fé do candidato a proteção é para as eleições não se tratando eventual cassação de sanção ao candidato beneficiado mas mera medida de depuração daquela é por isso que na colisão de potenciais direitos fundamentais individuais dos investigados em face do direito fundamental constitucional das eleições ocorrerem com normalidade a solução que realiza adequadamente a vontade da Constituição para adotar as palavras do ministro Barroso só será atingida mediante uma interpretação jurídica das provas produzidas sob o prisma de se causar menor dano ao direito fundamental coletivo escorado nessas considerações reputo que é irrelevante para a decisão a ser tomada nesses autos saber se o investigado tinha intenção desde sempre de concorrer ao Senado aproveitando-se ou não dolosamente da superexposição que a condição de pré-candidato à presidência letraria por força do maior acesso a recursos econômicos e financeiros basta para o adequado enquadramento analisar se houve a bala normalidade das eleições para o Senado por conta dos valores objetivamente injetados na sua pré-campanha em especial face a comparação com gastos praticados concretamente pelos outros pré-candidatos e ou abstratamente por aquilo que se arbitrar que seria acessível ao candidato médio que poderia ser um percentual do limite de gastos por exemplo não se está ignorando a realidade social de que por vezes pode ocorrer o chamado downgrade nas eleições cuja opção do candidato não é vedada o que deve ser de ciência do candidato é que optando ele por fazer uma pré-campanha para um cargo maior deve-se ter o planejamento contábil financeiro para que em caso de mudança para um cargo menor haja o controle de seus gastos a fim de evitar recair em abuso de poder econômico postas as coisas sob essa perspectiva para mim penso serem pertinentes as comparações de downgrade viciado por Eduardo Leite Janones e Bivar na medida em que não há nos autos qualquer elemento a indicar a realidade de gastos de cada uma dessas campanhas aliás a bem da verdade não há nos autos qualquer informação dessas candidaturas o que as torna para mim uma espécie de precedente sem comprovação de similitude com o caso dos autos de qualquer forma em sede de obter dictum pode-se dizer que em um cenário público notório de polarização que vigorou nas eleições presidenciais passadas o investigado Sérgio Moro assumiu o risco verdadeiro em se lançar e começar a gastar como pré-candidato presidencial expondo-se assim no futuro a ver a sua candidatura impugnada sobre a cruzação de abuso de poder econômico mas deixando de lado a intenção que moveu o investigado ponto ex para mim irrelevante diante do bem jurídico tutelado o que se tem de concreto é que até as eleições acabou ele gastando ou investindo muito mais recursos do que os demais candidatos que disputaram com ele a vaga única de senador justamente porque até determinado ponto de sua jornada eleitoral seus gastos tinham por base o teto de uma campanha presidencial o que ao meu ver implicou num completo desequilíbrio do pleito em questão com efeito para mim não parece possível simplesmente apagar os caminhos que o pré-candidato em questão percorreu quando ainda estava pré-candidato presidencial não se apaga o passado tentando participar de três eleições diferentes desequilibrou Sérgio Moro a seu favor a última a de senador pelo Paraná e o desequilíbrio decorre da constatação incontroversa de que os demais candidatos não tiveram as mesmas oportunidades de exposição o que em um pleito bastante disputado fez toda a diferença em fechamento então a esse primeiro tópico estabeleço a primeira premissa para essa análise a apuração do abuso de poder econômico é realizada de forma objetiva entre a massa de recursos investidas na pré-campanha e o teto de gastos previstos para o cargo específico em que se deu a disputa sendo irrelevante considerar qual era a pretensão inicial do pré-candidato ou mesmo se houve uma fé de sua parte então essa é a primeira premissa que eu estabeleço o meu voto e a premissa dois tem como título a seguinte expressão correlação entre os gastos na pré-campanha e a base territorial da disputa prosseguindo tem-se que durante uma pré-campanha presidencial os gastos são realizados visando atingir o eleitorado do país inteiro ao passo que uma campanha ao senado concentra seus esforços no estado essa é a lógica que informa qualquer pré-candidatura dirigir o fortalecimento da imagem do pré-candidato a circunscrição eleitoral em que estão situados ao menos de forma majoritária os eleitores que poderão decidir a sorte das eleições justamente por essa característica os gastos realizados nas várias unidades da federação distintas daquela onde a disputa efetivamente foi instalada não tem a princípio a mesma aptidão para produzir resultados que impactarão no ânimo dos eleitores envolvidos diretamente pode não ter a mesma aptidão mas alguma carga de influência é claro que existe se no passado os impactos puderam mesmo realmente ficar concentrados na praça local os tempos atuais são outros e com o infinito alcance das redes sociais e a alta propagação das mídias tradicionais em seus canais da internet não se pode mais sequer falar em limites geográficos imaginar que os atos só produzem efeitos concretos no local em que realizados fisicamente contraria a lógica da sociedade de informação na qual tudo está disponível o tempo todo para todos e bons profissionais de mídia conseguem multiplicar os resultados de uma ação concreta com o uso de rede social e outras ferramentas de disseminação de conteúdo com o devido respeito o argumento de que ato de pré-campanha realizado por exemplo em São Paulo não tem relevância e impacto no Paraná esse entendimento ignora todo o esforço que os TREs e o TSE têm feito para conter os notórios abusos cometidos no ambiente digital o protagonismo do palco virtual nas eleições já foi reconhecido no TSE no recurso ordinário eleitoral número 0605 635 14 18 6 13 relator ministro achando de morais que disse como se observa já em 2018 a difusão de propaganda e campanha eleitoral pela internet redes sociais aplicativos passou a ganhar protagonismo e pelo alcance quase ilimitado ter efetivo potencial de desequilibrar as forças e as chances entre aqueles que tem melhor divulgação por essas plataformas nos autos há provas contundentes de que os investigados em especial Sérgio Moro tinham à sua disposição um forte esquema de produção de material para internet em fase de pré-campanha e de uso das redes sociais com o que havia uma potencialização de todos seus atos independentemente de onde fossem realizados e isso sem se falar na poderosa estrutura que o cercava que incluía gastos eleitorais e gastos de suporte além do abastecimento maciço em redes sociais é certo ainda que vários movimentos do investigado Sérgio Moro fora do Paraná durante a sua pré-campanha acabaram ressoando em terras paranaenses também pela mídia tradicional vida e reportagem em casa do povo tudo isto é natural admitir colaborando na construção de sua imagem de pessoa pública em busca de algum cargo eletivo exposta minha compreensão sobre o tema estabeleço então a segunda premissa no atual estágio da sociedade que adota as redes sociais e aplicativos como forma principal de comunicação gastos de pré-campanha mesmo realizados em local fora da base territorial do candidato como viagens e propagandas devem ser consideradas como despesas eleitorais então fecho aqui a minha segunda premissa passo agora a ler a terceira outro ponto a definir antes mesmo do início da análise das provas diz respeito a avaliar se a potência econômica do partido político ao qual o pré-candidato é filiado é relevante ou não para a configuração do abuso de poder econômico consultando a distribuição dos recursos do FEFC para a eleição 22 observa-se que o Podemos não foi o partido mais beneficiado posição essa ocupada pela União Brasil e aqui eu tenho a tabela em que eu mostro a posição e quanto recebeu cada partido igual fenômeno é observado na distribuição do fundo partidário repito aqui a tabela dos nossos sistemas eleitorais a leitura dessas tabelas poderia incutir nos menos atentos a ideia de que somente os partidos políticos agraciados com as maiores quantias em dinheiro é que teriam aptidão para praticar abuso de poder econômico nada poderia estar mais longe da realidade o abuso de poder econômico é categoria vinculada sempre a uma eleição específica isso quer dizer que mesmo agremiações com menor poder de arrecadação podem praticá-lo bastando para isso que injetem recursos de forma desproporcional para um candidato determinado mesmo que para isso concentre os recursos disponíveis naquela única candidatura com isso é possível então fixar a minha terceira premissa na apuração do abuso de poder econômico é irrelevante a potência econômica da agremiação partidária importando apenas aferir qual foi a alocação de recursos na candidatura específica sob escrutínio pois bem postas as três premissas passa-se a avaliação das provas produzidas nos autos a fim de identificar se há despesas de pré-campanha em favor do investigado quais dessas despesas tiveram impacto na sua candidatura ao senado e se esse impacto foi de tal forma desproporcional que o colocou em vantagem na disputa afetando as eleições em sua normalidade e legitimidade item 2 no meu voto comprovação dos gastos aqui senhor presidente eu faço um relatório dos gastos que o processo pôde investigar e eu vou enumerando aqui um por um gastos de pré-campanha do União Brasil órgão estadual do Paraná na sua manifestação e de tal o União Paraná anota que a filiação dos investigados Sérgio Moro e Luiz Cunha aconteceu no dia X de sorte que não teve qualquer participação em eventuais gastos anteriores na pré-campanha contudo a agremiação somente reconhece como tendo investido na contratação de uma aeronave que teria atendido candidatos do partido dentre os quais o investigado a documentação está no ID tal totalizando um gasto na ordem de 625 mil reais e daí aqui eu esmiúso cada nota fiscal de cada viagem por data e por passageiro que voou nesses jatinhos letra B gastos de pré-campanha realizados pelo Podemos do Paraná nos autos o Podemos do Paraná informou que não chegou a realizar qualquer gasto em favor de Sérgio Moro letra C gastos de pré-campanha pelo Podemos órgão nacional na sua manifestação o Podemos nacional informou que realizou gastos em favor de Sérgio Moro em pré-campanha que alcançaram a cifra de 1 milhão 958 mil reais e alguns quebrados durante o curto tempo de filiação do mesmo a legenda qual seja 21 mês de novembro março de 22 período esse integralmente situado temporalmente na fase de pré-campanha a documentação também está nos ideas que identifico e foi feito da mesma forma uma tabela uma planilha explicando e numerando cada gasto pelo fornecedor pela data pelo valor e pelo objeto do que se tratava esses gastos gastos de pré-campanha realizados pela Fundação Trabalhista Nacional uma fundação ligada ao Podemos na sua manifestação a FTN limitou-se a juntar a documentação solicitada não emitindo qualquer opinião ou mesmo indicando qualquer ponto eu também faço da mesma forma a tabela de gastos com o fornecedor com a data com o valor e com o objeto gastos de pré-campanha pela União Brasil Nacional na sua manifestação a União Brasil Nacional também limitou-se a encaminhar a documentação solicitada sem emitir qualquer juízo ou apresentar qualquer escraecimento a documentação encontra-se no item no ID tal e dela embora alguns documentos estejam parcialmente ilegíveis foi possível tirar algumas novas informações nova tabela com novos dados e datas etc gastos de pré-campanha da Fundação Índigo na sua manifestação a Fundação Índigo afirma que não houve gastos de natureza eleitoral feito o relatório eu abro então o item 2.2 do meu voto em que é análise promenorizada dos gastos eleitorais relacionados adoção do critério jurídico exposto no parecer da pré-fiscal da lei prosseguindo feito o relatório das provas dos gastos eleitorais efetivamente produzidos nos autos tem-se que a prova documental referida é contundente no sentido de mostrar a realidade da pré-campanha de Sérgio Moro durante a sua vinculação com o Podemos bem como dos investigados com destaque para Sérgio Moro e Luiz Cunha já na condição de filiados à União Brasil não apenas a prova dos gastos realizados mas também do dia a dia do investigado Sérgio Moro repleto de compromissos pré-eleitorais e com a disponibilização de uma estrutura majestosa e como só é ocorrer cara havendo investimento de vultuosa quantia de dinheiro público para sua manutenção há nos relatórios detalhados de sumidação registros de equipes de segurança que mostram a intensa agenda que comparada com gastos realizados para cumpri-la revela o descompasso entre o conceito de gastos moderados na pré-campanha já que foram gigantescos aportes e recursos aplicados investidos para alavancar a sua imagem e a sua candidatura aliás a bem da verdade é preciso desde já estabelecer uma outra premissa essa que reputo inafastável é que se tratando de verbas públicas vindas de fundo partidário e FEF alocadas por partido político em controverso período de pré-campanha todos esses gastos são via de regra gastos eleitorais por exemplo viagens dos investigados e membros de comitiva para São Paulo Londrina Cândido Rondon entre outras são evidentemente atos de pré-campanha e não mero turismo particular em jatos executivos para convescotes privados nessas cidades além disso refuto outra linha de defesa segundo a qual o investigado Sérgio Moro teria adquirido grande fama por sua atuação como juiz na operação Lava Jato e por isso já teria ingressado nas disputas eleitorais com significativo capital político de modo que o investimento feito não teria afetado a legitimidade das eleições essa argumentação ao meu ver não passa de retórica não se nega que o investigado Sérgio Moro tinha capital político admirável inclusive justamente isso foi o que levou a ser chamado pelo Podemos como presidenciável e a ser lançado pelo Brasil para o Senado ocorre que caso essa fama fosse suficiente para por si só alçá-lo ao cargo pretendido não faria sentido os partidos destinarem a sua pré-candidatura a quantia de dinheiro absurda que aplicaram bastando aguardar as eleições a tal fama do investigado é um conceito amplo não necessariamente positivo daí porque evidentemente ele decidiu que se é necessário construir a sua personagem de político buscando cargo eletivo repita-se não necessariamente a fama do investigado advinda do seu trabalho com o magistrado que pode ser boa e pode ser ruim a fama transforma-se automaticamente em voto tendo sido necessário altos investimentos em comunicação para convencer a população de que o então juiz agora também poderia ser um bom político ora se fama de magistrado fosse suficiente para de per si torná-lo bom de voto é de se perguntar com devido respeito o porquê do ministro aposentado Joaquim Barbosa que se popularizou como relator do mensalão não ter saído candidato como um dia se chegou a anunciar apesar de contar com uma boa base para isso havia adversários que também contavam com chances reais como o ex-governador Orlando Pessuti o então parlamentar Paulo Martins e o então senador Álvaro Dias todos esses nomes com notório recall político no Paraná coisa que Sérgio Moro à época não detinha repita-se foi preciso construir a imagem do ex-juiz transformando em homem público atrás de voto é justamente nesse cenário que a estratégia de sua campanha e pré-campanha foi fixada com foco na realização de muitos gastos e quem fala isso é um dos investigados Luiz Paulo Cunha no parecer que assina ao sugerir que investir até 30% do limite de gastos da pré-campanha não iria configurar abuso de poder econômico ocorre que sequer o percentual apontado encontra amparo no TSE em paradigmas que os julgados cujo tema era a ferição dos limites de atos de pré-campanha e eventual apontamento com propaganda antecipada aquela corte definiu a possibilidade de serem realizados gastos antes de iniciar a campanha desde que moderados o que é referido de forma sintética e didática pelo ministro Barroso em julgado posterior diz sua excelência no adávio regimental em RESP 1276 ademais consignou-se que a garantia da liberdade de expressão no período pé eleitoral pressuponha a realização de gastos que devem ser contudos moderados sendo possível aferir a extrapolação desse limite considerando se nos temos o voto de Magonzaga os critérios de reinteração de conduta período de vinculação dimensão custo e mais alguns itens pessoalmente para mim entendo que a questão é até um pouco mais simples e não admite a prefixação de valores ou percentuais defluindo ela diretamente da previsão contida no artigo 36A da lei 9504 nós todos sabemos que esse artigo traz ali uma série de situações em que o pré-candidato pode praticar alguns atos participação de filiados do partido político pré-candidatos em encontros e debates seminários congressos enfim alguns atos que é permitido portanto eventuais gastos de pré-campanha só serão lícitos caso voltados a custear alguma dessas atividades possui que também lícitas quaisquer gastos cujo o conteúdo revele nitidamente a antecipação de ações eleitorais típicas serão ao contrário do censo ilícitos e com potencial para quando em volume de dinheiro significativo configurar abuso de poder econômico independentemente de quanto se considere ser o gasto do candidato médio ou qual percentual de limite de gastos que a campanha atinja no caso dos autos me chamou atenção a magnitude dos gastos realizados que não possui qualquer relação defensável com atos módicos de pré-campanha para além do que já foi apurado no bem lançado parecer da poder eleitoral e que será mais adiante devidamente referenciado chama atenção nesse momento para três grandes sortes de gastos milionários em pré-campanha custeados com dinheiro público são três grandes gastos o primeiro deles gastos com segurança a defesa sustenta a tese de que elevadíssimos gastos em segurança do Sérgio Moro seriam indiferentes eleitoral disse-se que ele sofria ameaças e que tal esquema de proteção inclusive acabava atrapalhando o exercício mais livre de seus atos de pré-campanha e depois da campanha a investigação levantou um total de 535 mil reais em pré-campanha com recursos públicos para sua segurança a tese foi acolhida no voto do relator longe de mim querer ter o monopólio da verdade não é dessa forma que conduzo minhas atuações mas para mim essa tese não se sustenta individualizando tal despesa o relator nega a vinculação de gastos como segurança pessoal com a pré-campanha referindo que essas despesas não estariam autorizadas pela legislação eleitoral sequer na campanha e que não teriam por finalidade a busca de votos a minha visão sobre a matéria com a devida vênia é oposta nem toda despesa praticada por partido político e candidato seja na campanha ou em pré-campanha é voltar de forma direta para obter votos há muitas despesas de índole instrumental mas que ao fim e ao cabo irão auxiliar na estratégia de campanha como exemplo evidente tem-se alimentação da militância e o transporte das equipes de trabalho justamente por isso é que a lei 9.504 prevê expressamente a possibilidade de contratação na categoria de gastos eleitorais de gastos com suporte conforme o artigo 26 da lei 11.300 nesse cenário qual o sentido de excluir os gastos correspondentes da base de apuração de eventual abuso observando-se uma das sociedades empresárias prestadoras do serviço de segurança chamada Fragale surge um fato interessante essa empresa na fase de pré-campanha emitiu notas fiscais e preparou relatórios atestando a prestação do serviço de segurança curiosamente essa mesma empresa a par das ameaças sofridas pelo investigado estarem até hoje prosseguindo já na fase de campanha os seus serviços passam então a ser definidos apenas como transporte mesmo sendo evidente que o investigado prosseguiu com atendimento por seguranças ora tendo o serviço sido prestado nos dois momentos e pela mesma empresa para mim não há como se computar para mim não há como não se computar tal gasto como o despeso de pré-campanha repita-se são quase 600 mil reais de dinheiro público que acabou por viabilizar a pré-campanha dos investigados benefício esse que os demais candidatos não tiveram daí o evidente desequilíbrio nesse momento do voto eu também trago umas tabelas em que nós buscamos na prestação de contas do candidato e essas tabelas comprovam realmente que a mesma empresa atuou nos dois momentos a mais o fundamento decisivo para incluir tal gasto como despesa de campanha e de pré-campanha ao meu ver decorre do próprio depoimento prestado por Sérgio Moro saiu dele o reconhecimento de que longe de ser um indifírito eleitoral seu forte esquema de segurança financiado com dinheiro público foi na realidade condição essencial para sua campanha assim não apenas não se tem o tal indifírito eleitoral como há a presença de um gasto decisivo para a própria existência da pré-campanha em outras palavras simplesmente sequer haveria candidatura sem tal proteção com o que então ao meu ver não há que se falar nessa tese de defesa a segunda despesa grande que eu destaco no meu voto após as despesas de segurança são as viagens de jatinho e de passagens regulares o União Brasil do Paraná informou que locou uma aeronave no valor de 625 mil e que tal despesa teve dentro de seus beneficiários Sérgio Moro o bem lançado parecer da PRE fez o cruzamento das notas fiscais com os planos de voos e passageiros concordo com o critério adotado para rateio dessas despesas apontando um gasto com os investigados de 429 mil reais pois relacionados a voos ligados a estrutura de pré-campanha de Sérgio Moro e incluindo pessoas próximas Fábio Aguaio Bruno Neves e Daniel Samichina o parecer fez uma análise bem criteriosa e de 27 voos ele aponta 21 como ligados diretamente aos investigados voos para Maringá Londrina Pato Branco Ponta Grossa e alguns para São Paulo então esse é um outro gasto de 429 mil reais que eu ponho também como gastos de pré-campanha e portanto aptos para entrar no cúmputo de eventual abuso o terceiro grande gasto que eu destaco em meu voto são os gastos com mídia e comunicação em um dado momento das ações foram expedidas notificações endereçadas aos partidos e fundações para o fim específico de apresentar a documentação relativa ao custeio da pré-campanha essa foi a requisição que o tribunal mandou para as entidades portanto o que as entidades apresentaram é aquilo que elas entenderam que tinha relação com a pré-campanha logo para afastar essas despesas dessa condição não basta referir por exemplo que mais uma pessoa ingressou no avião já que esse só foi fretado para atender a campanha dos investigados ou que os serviços de mídia também englobaram outras pessoas valho-me aqui mais uma vez da conclusão adotada pela PRE fiscal da lei diz o parecer em sua resposta ao ofício número tal o órgão nacional do partido Podemos informou que custeou gastos no montante de 1 milhão 900 e alguma coisa em benefício do então filiado Sérgio Moro que ainda foi demandado judicialmente pelas pessoas jurídicas de 7 produções cinematográficas por suposto débito no valor de 2 milhões e alguma coisa e por outra empresa a 2022 comunicação por uma multa compensatória na ordem de 8 milhões o parecer também levantou dados de uma empresa chamada Alentero em que dos 1 milhão 800 mil reais que o Podemos injetou nessa empresa 200 mil reais foram para a campanha de Sérgio Moro para a defesa o acordo judicial celebrado entre o Podemos e a empresa D7 não teria influência nesta ação ocorre que a prestadora de serviços após ter feito o contrato e prestado o serviço ajuizou a ação judicial contra o partido para cobrar esses honorários no bojo desta ação judicial as partes fizeram um acordo assinalando o valor a ser pago e atestando que eram serviços ligados a pré-campanha do Sérgio Moro ora tanto a contratação original como o acordo celebrado nos autos encerra um negócio jurídico válido conforme o artigo 104 do código civil pois ambos contém agentes capazes objeto lícito e forma prescrita em lei tanto que foi homologado em juízo sendo válido para a sua descritalização não sendo válido para seu afastamento a mera alegação de que não refletiam a realidade veja-se a triatologia quem contrata e paga o faz dizendo que é para pré-campanha quem é contratado e recebe da mesma forma reconhece que eu foi para a pré-campanha nesse quadro fático não posso eu entendo transmudar a natureza desses gastos outras palavras o partido disse que comprou um carro a loja fala que vendeu um carro mas eu vou votar e digo que era uma moto não se pode perder de vista que no caso que se refere a todos os gastos enfrentados pelos partidos e fundações a estrutura foi montada em favor preferencial dos investigados não desnaturando essa realidade o eventual aproveitamento dessa estrutura em prol de outros candidatos em especial quando este acompanhava a comitiva e participava dos mesmos eventos exemplificando tem-se que o órgão nacional do Podemos noticiou nos autos que despendeu com seu então filiado a cifra de 1 milhão e 900 durante pré-campanha embora haja alguma controvérsia quanto a precisão desse montante dentre as despesas efetivamente comprovadas nos autos como vinculadas somente ao investigado tem-se gastos com segurança só numa nota 100 mil reais com investigação corporativa de 67 mil reais e por aí vai nenhum desses gastos pode ser razoavelmente tidos por necessários para a realização de qualquer ato lícito de pré-campanha os valores envolvidos por certo não são moderados na mesma linha observa-se que a fundação trabalhista nacional ligada ao Podemos efetuou gastos de pré-campanha em favor do investidor de Sérgio Moro seja custeando serviço de compliance consultoria ou assessoramento esses gastos são em princípio atípicos para essa instituição dado que vocacionada na forma do artigo 44 inciso 4 da lei 9096 a pesquisa doutrinação e educação política podendo as fundações investir recursos em atividades partidárias apenas na hipótese de haver sobras no exercício e me causou estranheza que houve gastos de natureza partidária pela fundação dizendo que havia sobra ainda que estavam eles no primeiro semestre daquele ano como que antecipando que haveria no final do ano sobra de caixa e gastos na ordem de 130 mil reais finalmente tem-se os gastos realizados pelo órgão nacional do União Brasil só com assessoria e mídia digital a aglameação gastou 1 milhão e 800 mil reais de abril a julho de 22 sendo 450 mil reais mensais conforme contrato não se trata aqui de garimpar nos autos a busca do valor exato que foi investido na pré-campanha mas de pontuar que houve excessos de forma clara comprovada com Tomás e que numa disputa acirrada como foi aqui para o Senado com cerca de 4% de diferença entre os dois principais candidatos a desproporcional injeção de recursos financeiros na pré-campanha dos investigados afetou de maneira frontal a legitimidade e a normalidade das eleições no próximo tópico eu faço referência expressa ao parecer da prodeleitoral e eu repito as tabelas que eles usaram e repito inclusive o critério de divisão pró-rata para cada despesa para não cometer também a injustiça de dizer que tudo era apenas dos investigados com isso já excluindo gastos que não podem ser individualizados como realizados em favor dos investigados a douta procuradoria concluiu que houve a injeção de mais de 2 milhões de reais em favor da pré-candidatura hora combatida o que se tem de concreto é que no montante aplicado é magnífico superando com folga o valor investido pela maioria dos demais adversários naquela campanha conforme os próprios candidatos registraram em suas prestações e contas então lembrando que a procuradoria e eu concordo com essa análise apontou um gasto de pré-campanha de 2 milhões de reais eu fiz aqui uma tabela dizendo quanto cada candidato ao senado gastou na campanha então por exemplo Aline Sleudes ela gastou na campanha 1 milhão Álvaro Dias na campanha ele gastou 5 milhões Desiree gastou 1,6 milhão Doutor Saboia gastou mil reais Laércio Matias cento e poucos mil reais Orlando Pessuti 1,7 milhão Paulo Martins gastou 4,6 milhão Rosane Freire 222 milhão e ele próprio Sérgio Moro declarou ter gasto 5 milhões e 100 mil reais somando com os dois da pré-campanha como se extrai desse quadro somente três candidatos tiveram à sua disposição na campanha mais de 2 milhões de reais justamente os três mais bem colocados na votação os outros sete trabalharam com orçamento muito mais enxutos o que se refletiu na votação oferida ou seja é inegável que há uma correlação ainda que lícita entre recursos investidos na campanha e o resultado das urnas isso é suficiente na minha leitura para demonstrar a saciedade que um não se pode falar que os gastos realizados pelos investigados na pré-campanha ainda que por intermédio de partidos e fundações eram acessíveis ao candidato médio ou que representava um percentual pouco significativo já que ao revés esse percentual chegou a 45% do teto máximo de despesas para a vaga de senador não é demais lembrar que um dos investigados ao proferir o parecer na fase de pré-campanha afirmou que 30% dos gastos do teto seria um percentual seguro para investimentos naquela fase sem caracterizar abuso como já referido este vistor não se filia a tese que fixa um percentual do limite de gastos na campanha como parâmetro e muito menos ao percentual sugerido todavia sequer o percentual foi atendido já que se passou já que ultrapassou em 15% o próximo item do meu voto é o 2.4 e agora eu entro pela definição do poder econômico segundo José Jário Gomes o abuso de poder econômico é forma típica de abuso de poder e consiste na abre aspas realização de ações ativas ou omissivas que consubstanciem mau uso de recurso estrutura situação jurídica ou direito patrimonial em proveito ou detrimento de candidatura a finalidade do agente é influenciar a formação da vontade do cidadão condicionando o sentido do voto e assim interferir em seus comportamentos quando do exército do sufrágio por terem o propósito de exercer indevida influência no processo as ações não são razoáveis nem normais no contexto em que ocorrem revelando a existência desorbitância desbordamento ou excesso no exercício da situação jurídica ou dos direitos e no emprego de recursos de qualquer modo ele continua dizendo para além da mácula que provoca as eleições o abuso de poder econômico invariavelmente tem como colorário a corrupção do político no exercício do mandato assim conquistado eu então continuo aqui lendo essa doutrina assim a despeito do contexto do conceito relativamente aberto é possível estabelecer alguns elementos aptos a caracterizar tal conduta entre eles o uso desproporcional de recursos econômicos com o fim de beneficiar ou prejudicar candidato ou pré-candidato em contexto eleitoral ou pré-eleitoral de modo que o equilíbrio ou igualdade de oportunidades do pleito restem prejudicados quanto a matéria prevê a legislação artigo 14 da Constituição Federal a soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante págrafo 9 legal militar estabelecerá outros casos de legibilidade e os prazos de sua cessação a fim de proteger a probidade administrativa a moralidade para o exercício do mandato considerada a vida pregressa do candidato a normalidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função Código Eleitoral artigo 237 a interferência do poder econômico e o desvio de abuso de poder em desfavor da liberdade de voto serão coibidos e punidos LC 6490 artigo 22 qualquer partido político ligação candidato ministério público poderá representar diretamente ao corregidor ou regional relatando fatos e indicando provas indícios e circunstâncias para pedir abertura de investigação judicial para apurar o uso indevido desvio ou abuso de poder econômico para a configuração do ato abusivo não será necessária não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição mas apenas a gravidade das circunstâncias que eu vou caracterizar nesse sentido nesse apanhado legal do assunto esse tribunal já tem decisões reiteradas julgando o procedente e aiges e caçando candidatos mandatários eu cito aqui um precedente recente desse tribunal age número 6051372 relator advogador Tiago Paiva dos Santos 2022 mês de setembro em que sua excelência na emenda diz assim eleições 2020 recurso eleitoral ação de investigação judicial eleitoral flagrante preparado não configurado captação ilícita de sufragio prova robusta caracterização abuso do poder econômico a caracterização do abuso do poder econômico prescinde da prova acerca da finalidade ilícita ou ilícita no uso dos recursos financeiros configurando-se pelo uso desmedido de aportes patrimoniais que por sua vultuosidade é capaz de viciar a vontade do eleitor desequilibrando em consequência o desfecho do pleito e a sua lisura cito aqui um outro caso do tribunal também julgado recentemente e cito mais dois casos do TSE do TSE no agravo regimental no recurso ordinário 0601 87690 relator-ministro Luiz Felipe Salomão na emenda no item 3 diz a configuração do abuso condiciona-se ainda a gravidade das circunstâncias em que praticada a conduta aferível a partir de seu impacto perante o eleitorado e a sua aptidão para desequilibrar a disputa eleitoral no item 4 no tocante ao abuso do poder econômico a compreensão desse tribunal superior é firme no sentido de que o ilícito se caracteriza pela utilização desmedida de aporte patrimonial que por sua vultuosidade e gravidade é capaz de viciar a vontade do eleitor desequilibrando a lisura do pleito e o seu desfecho congregando assim as características mais comuns citadas na doutrina ex-luisprudência pode definir o abuso do poder econômico como o uso desproporcional de recursos lícitos ou não privados ou públicos financeiros ou mensuráveis em dinheiro com aptidão de influenciar no livre exercício do sufragio seja cooptando diretamente os eleitores seja dando amplitude exacerbada a uma das suas campanhas a jurisprudência é uniforme quanto a necessidade de prova robusta da conduta caracterizadora do abuso do poder da sua gravidade sendo imprescindível ainda a demonstração de participação pessoal ou anuência dos candidatos do que se pode extrair dos autos todas essas características estão aqui presentes isso porque embora as alegações investigadas de que as despesas realizadas teriam sido listas e estariam albergadas pelo artigo 36A que elenca uma série de despesas possíveis isso não significa como bem pontuou a PRE uma carta branca para o emprego restrito de recursos financeiros para a promoção pessoal e de eventual pré-candidatura ora no caso concreto tem-se que para as eleições de 22 o limite de gastos para o cargo de senador era de 4 milhões e 400 mil reais os investigados além de declararem gastos em campanha que ultrapassaram esse limite realizaram gastos de pré-campanha de no mínimo 2 milhões de reais o TSE tem jurisprudência bastante bastante consolidada estipulando o que se chamou de tríade para apuração do abuso conduta reprovabilidade e repercussão isto é para que se verifique a existência do abuso de poder econômico é necessário que haja repita-se prova de conduta que constitui o núcleo da causa de pedir elementos objetivos que autorizem estabelecer um juízo de valor negativo a seu respeito de modo a afirmar que são dotadas de alta reprovabilidade gravidade qualitativa inferir com necessária segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral estou citando aqui uma decisão recente do TSE ano passado 2 de agosto AIG número 0600 81485 relator ministro Benito Gonçalves ora no caso há ao meu ver prova suficiente do gasto de recursos em período de pré-campanha tais gastos pelo critério adotado pelo parecer da pré que restringiu o montante atribuível apenas os investigados tirando outros valores apontados pelos autores são elevadíssimos considerando o contexto do cargo para o qual os investigados efetivamente concorreram o que demonstra uma alta carga de reprovabilidade quantitativa e qualitativa considerando que o potencial de desequilíbrio do pleito foi inequívoco não se está aqui a condenar o uso de recursos financeiros disponível ou realização de gastos em pré-campanha ocorre que o total de gastos de pré-campanha dos investigados assumiu uma proporção que redundantemente se pode classificar de abusiva só os gastos de pré-campanha dos investigados já atingiram 38% dos gastos eleitorais realizados e 45% do teto de gastos para o cargo de senador conforme cotejo feito pela PRE representa 55% das despesas contratadas das chapas alçadas da segunda e terceira colocação na disputa e 110% da média dos investimentos realizados pelos 10 candidatos ao Senado pelo Paraná de fato tais valores são módicos se considerarmos a pré-campanha de pré-presidente porém o fato é que seja por acidente de percurso ou erro de cálculo o cargo disputado foi outro o de senador cujos limites de dispêndios financeiros são muito menores colocando os investigados em grande vantagem pelos demais concorrentes ainda nem se fale que os gastos realizados não trouxeram qualquer tipo de benefício aos investigados já que seriam eles notórios com capital político o fato o fato é que a pré-candidatura ao cargo máximo do cursus honorum da república brasileira potencializa a visibilidade de qualquer indivíduo desde aqueles representantes de candidaturas de protesto que eventualmente cheguem ao caso de sucesso e até aquelas candidaturas que já disputam eleições ou exercem cargos políticos há mais tempo e já dispõem de capital político a exposição nacional que beneficiou os investigados em razão de tal pré-candidatura e o uso de recursos financeiros correspondentes indubitavelmente se refletiu no Paraná possibilitando aos investigados uma indevida vantagem em relação aos demais candidatos entre os quais também se encontravam indivíduos notórios e conhecidos ex-governador ex-senador e parlamentar de qualquer forma a existência do abuso é patente e verificável de per si independentemente de considerações sobre o efetivo impacto e resultado no pleito basta a comprovação dos fatos abusivos no caso o uso excessivo de recursos para que reste configurado o ilícito eleitoral houve a quebra da zoonomia do pleito comprometendo a sua lisura e a sua legitimidade de modo que deve ser reconhecida a prática de abuso de poder econômico uma vez que foram comprovadamente feitas condutas aptas a caracterizá-lo dissipando portanto que a conduta abusiva tem efetivamente alterado ou tido a potência de alterar as eleições o que interessa portanto a solução do caso é que as condutas sob investigação possam ser valoradas economicamente e que as circunstâncias que a envolvem sejam graves o assunto é dos mais sérios pois ataca frontalmente a legitimidade do mandato não é que o poder judiciário está se imiscuindo nos votos recebidos em verdade diante do abuso cometido a certeza que se tem é que a vontade do eleitor restou viciada falando mais alto o dinheiro quem perde é a democracia e aqui eu faço uma referência a uma frase do Miller em que ele com certo humor mas claramente criticando a quadra fática atual diz a democracia moderna é constituída por quatro poderes o legislativo executivo o judiciário e o dinheiro sendo que este o dinheiro funciona junto com todos os outros e pode funcionar sem nenhum dos outros em situação com muitos pontos de aproximação com o caso dos autos o TRE do Mato Grosso caçou o mandato de senadora da ex-juíza Selma Rosane Santos Arruda e de seus suplentes da emenda do acordo mantido pelo TSE merece transcrição alguns trechos o item número 11 da emenda na espécie os representantes realizaram os representados realizaram enorme quantidade de gastos tipicamente eleitorais em pré-campanha no item 13 destaque-se os representados realizaram gastos eleitorais próprios de campanha que atingiram o valor de 1 milhão e 200 mil reais item 16 daquele acordo que o TSE manteve e acabou caçando o mandato da senadora Selma a utilização excessiva de aportes financeiros em desacordo com normas relativas a arrecadação no valor de 1 milhão e 200 quantia que corresponde a 72% das despesas efetivamente declaradas revela a prática de abuso de poder econômico como dito a situação é bastante similar ex-magistrada que ingressa na política disputa vaga para o Senado e se vale de vultuosos aportes financeiros na pré-campanha antecipando gastos eleitorais nos presentes a situação é ainda mais grave uma vez que também restou configurada a extrapolação do teto de gastos questão que não houve naquele caso além de neste caso tratar-se de dinheiro público indo para o final do voto eu anoto aqui que nós temos vivenciado recentemente que os TRS e TSEs têm tido uma atuação muito firme nesses casos de combate a abusos e em reportagem do jornal O Globo levantou-se que há sete meses das eleições municipais ao menos 96 prefeitos eleitos em 2020 já perderam seu mandato digo isso para não dar a sensação de que estamos aqui atuando em regime de exceção essa decisão traz a oportunidade de olhar para o futuro avisiam-se as próximas eleições para além dos efeitos dirigidos aos ora investigados pode-se projetar as consequências jurídicas da solução ora proposta conforme exige o artigo 20 da lei 4567 com a redação dada pela lei 13655 espera-se que se atentem os candidatos nas consequências jurídicas de suas ilegais práticas de campanha e pré-campanha ainda que algumas delas enraizadas pelo decurso do tempo pois suas condutas poderão acabar lescustando o mandato o próximo tópico é um tópico que a alegação inicial era de corrupção e gastos ilícitos mas nesses particulares eu concordei com a posição do relator eu aderi ao seu voto então por brevidade me reporta aos termos lá propostos o próximo item do meu voto são as consequências dessa minha sugestão de voto de tudo quanto exposto apenas as alegações de abuso de poder econômico merecem procedência assim configurado o abuso de poder econômico deve ser aplicada a ineligibilidade a aqueles a quem for imputável e ilícito e para aqueles que foram beneficiados da prática a desconstituição do registro ou diploma daí decorre que a ineligibilidade é sanção personalíssima de modo que para sua aplicação deve ser desconsiderado o litisconsorte passivo necessário entre todos os integrantes da chapa sobre os investigados Sérgio Moro e Luiz Felipe Cunha contudo recaem além da responsabilidade pela prática do abuso de poder econômico e que ativamente participaram das condutas que militarizaram também recai o benefício adivinho das condutas em decorrência impõe-se a cassação integral da chapa eleita no pleito de 22 para o Senado e a ineligibilidade de Sérgio Moro e Luiz Felipe Cunha como dispositivo da minha proposta de voto ele ficou assim então aumentado em fase do exposto voto no sentido de julgar parcialmente procedente as ágeis nos tais e tais em decorrência um caçar o mandato de Sérgio Fernando Moro Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra item dois declarar a ineligibilidade de Sérgio Fernando Moro e Luiz Felipe Cunha por oito anos contados da data da eleição de 22 na forma artigo 22 inciso 14 da LC 6490 e 3 determinar a realização de novas eleições que devem ser convocadas após a verificação do transjulgado nessa instância ou com proferimento de decisão pelo TSE e eventual recurso ordinário dessa decisão que confirme ou determine a cassação do mandato é como voto presidente obrigado desembargador José Rodrigo Sade agora seguindo aqui a ordem de votação se o ministro relator quer se manifestar ou se manifesta depois todos os votos é bem simples senhor presidente com a palavra o ministro relator desembargador Luciano Carrasco Falavinha obrigado senhor presidente na pessoa do senhor cumprimento a todos há razões bastante senhor presidente para a manutenção do meu voto apesar da divergência lançada pelo doutor José Rodrigo Sade passou ao largo de algumas situações que eu coloquei no voto envolvendo por exemplo a criação de uma ineligibilidade não prevista na constituição não prevista em lei em que se fizer a soma simples de todos os gases de pré-campanha chega-se a essa inconstitucionalidade quando fiz menção a Eduardo Leite Janones e Luciano Bivar o fiz para mostrar e acho que é isso ficou bem claro até que faz parte do jogo político as pessoas discutirem candidaturas e uma delas vingarem e outra não caso vingar essa tese muitos muitos não conseguirão jamais tentar disputar a presidência da república ou um cargo maior porque entrando nessa situação por exemplo um senador em meio de mandato é cogitado a ser presidente da república ele tenta realizar a campanha dele e não consegue não como não um termo inicial que estabelece aqui que é uma pré-campanha quando chegar na época da eleição ele vai ter todo gasto anterior computado na sua pré-campanha e se for um candidato no estado pequeno ainda por exemplo Amapá Roraima ele praticamente não vai poder gastar um real na própria campanha porque nesse raciocínio com todo todo com devido respeito daqueles que têm sentido contrário será computado e inviabiliza por completo essa nova candidatura o presidente de Minas Gerais que o doutor Desmador Sade indicou ele fala de uma cidadezinha de Minas Gerais em que era um candidato a senadora da cidadezinha de Minas e lá era específico que ele criou aquele aplicativo para fazer a campanha para senador naquele estado então toda a campanha apesar de fazer menção ao direito digital houve a restrição e seguindo esse raciocínio então vai se acabar a propaganda em meio digital porque daí se o vereador lá de passo fundo no Rio Grande do Sul lançar um aplicativo para eventual candidatura via discussão política não vou nem falar em candidatura eventual discussão política vai inviabilizar no futuro a sua própria candidatura com a questão da segurança eu fui bem claro na situação que não pode se computar algo para abuso quando não há desequilíbrio qualquer um na sequência envolvendo a disputa de votos segurança não traz voto a segurança do candidato repito houve a facada não então o candidato Jair Bolsonaro o ataque aos ônibus do candidato Lula na época são situações que a nossa sociedade exige a compreensão que se o candidato fala o seguinte olha eu quero segurança para me candidatar ah não se você usar se o partido pagar essa verba com segurança esse gasto vai entrar depois no futuro você vai perder todo o mandato por abuso econômico vai acabar a candidatura nesse sentido é uma restrição a restrição que a nossa lei não contempla por fim deixei bem claro senhor presidente naquela situação em que a justiça comum não pode dizer o que é propaganda eleitoral o que não é citei precedentes inclusive o DTSS ministro Henrique Neves então o acordo do Podemos e aqui é uma situação diferenciada em que o acordo foi feito depois que o investigado Sérgio já não estava mais na gremiação dizer que aquele ato jurídico pode comprovar a propaganda política de pré-campanha vai fazer uma transferência de uma competência que nós temos e é exclusiva nossa que lá a justiça comum não pode fazê-lo a questão a despesa de 1 milhão e 800 mil reais eu desbastei na época porque lá naquela propaganda eram vários os candidatos beneficiados daquela situação de média marketing de média alguma coisa assim em que tinham candidatos Nele Prevolo Luciano Bivar Padovani etc então por isso que eu mantenho aquilo que decidi e repito senhor presidente aquilo que eu já falei antes com todo respeito ao doutor Desmador Sade o caso se é uma ruda não se aplica em nenhum momento aqui e vou até citar o item 8 que da própria emenda citada pelo desembargador doutor Sade que fala que a realização do suposto autofinanciamento de Selma para ela mesma somado as despesas que ela fez é que deu em que seja ao excesso era um dinheiro que ela deu para a campanha que ela utilizou para a futura era só candidatura ao senado ela fez propaganda material de campanha mesmo anterior a campanha por isso é que eu entendo e em todo respeito refrizo repito não se aplica aqui ao caso esse caso aqui ele extrapola a mera aplicação do precedente extrapola a mera aplicação de uma soma sob pena de viabilização de qualquer candidatura futura utilizando o regimento para fazer usar a palavra agradeço ao presidente é o que tinha que dizer Obrigado o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza seguindo a ordem aqui de votação tenho a ordem de conceder a palavra a eminente desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofre Muito obrigado senhor presidente pela palavra inicialmente boa tarde a todos e todas as pessoas que estão participando aqui desse presente julgamento e também que participaram do processo como os advogados e advogadas os julgadores os servidores a imprensa que por certo cumprirá o seu papel tão importante que confide dignidade informar sobre os fatos a sociedade interessada eu pedi vista desse processo pois há duas versões aqui diametralmente opostas trazidas pelos membros que me antecederam a gente sabe que o juiz sempre é uma pessoa apontada de antemão neutra ela é apontada segundo as regras legais para decidir um conflito deve necessariamente não ter participado de nada não ter participado dos fatos é portanto um terceiro neutro ao caso que ele julga o juiz aportando então uma simetria informativa os envolvidos ali não tem a mesma informação todos eles o juiz profero um julgamento sobre fatos que ele não presenciou pois se fosse testemunha ou se fosse parte ele não seria juiz para que possa dar sua opinião então o juiz precisa primeiro receber informações sobre todos os detalhes importantes do que realmente ocorreu precisa ser informado o poder judiciário tem como função coletar realmente um volume enorme de provas analisar essas provas coletar informações de uma forma ritualística e ele precisa triar essas informações porque elas tem qualidades diversas algumas são sinais relevantes as outras são meros ruídos que servem para atrapalhar dados enganosos digamos assim nem sempre separar a informação relevante do ruído é algo que se faça de forma simples geralmente envolve muitos custos às vezes é impossível enfim antes de pensar passar análise da matéria jurídica tem que analisar o que está provado quais fatos que estão provados e quais não e por isso que o processo judicial demora ele não é aquela decisão que um CEO de uma empresa faz vertical instantânea que começa e termina hoje o processo judicial ele envolve essa coleta de provas a análise desse material a triagem dele debate entre todos eles e é por isso que estamos aqui diante de um processo que precisa de ser amadurecido e por isso vou pedir vista na segunda-feira o eminente relator o relator é a pessoa que primeiro estuda o processo e depois traz aquilo mais mastigado digamos assim aos demais membros aos demais julgadores então segunda-feira o eminente relator apresentou uma análise de provas e a repercussão desses fatos provados na lei hoje o jurista Sade apresenta uma posição oposta há um grande volume de ideias de informações a processar e a ausência talvez de precedentes mais diretos e precisamos todos de um intervalo para refletir e concluir é por isso que eu vou pedir vista senhor presidente trago o processo na segunda-feira muito obrigada pela palavra obrigado a senhora federal Cláudia Cristina Cristofani acho que é oportuno esse pedido de vista aqui porque realmente são duas posições diversas e acredito que segunda-feira o julgamento será concluído porque todos nós agora já temos duas posições duas posições diversas que estão agora a analisarmos qual o voto que nós entenderemos por bem seguir então eu designo em continuação o julgamento para sua conclusão final na próxima segunda-feira continuamos nossos julgamentos e guarda outros processos obrigado pela presença dos advogados anuncio senhor presidente como eu não faço parte desse julgamento seguinte agradeço a oportunidade e peço licença para me retirar obrigado a senhora Luciano Casco Falavinha Souza vocês sempre muito bem-vindo aqui na sesão de julgamento a pergunta ao doutor o desembargador eleitoral José Rodrigo Sá de Vassilência vai disponibilizar também o voto como fez o doutor Falavinha para a imprensa para todos os setores não sei se para a imprensa é no nosso site não sei como é que o doutor Falavinha fez e disponibilizou no diante da situação criada da senhora presidente na época eu disponibilizei no site do tribunal fica a disposição no site do DRF fazer igual certo acho interessante obrigado senhor Luciano mais uma vez pelo esclarecimento então tenho honra de revê-los na próxima segunda-feira continuando o julgamento aqui no segundo processo que está em pauta anuncio o julgamento do processo número de ordem 1 0-603-522-64-2022-616-0000 de relatoria do iminente diretor eleitoral Júlio Jacobi Jr. que está com a palavra que está com a palavra que está com a palavra